Olá, meu nome é Jorge Teixeira e antes de mais nada eu gostaria de agradecer ao SESC pelo Incentivo Imagens Cotidianas, que é uma oportunidade fantástica para nós, fotógrafos, expressarmos o nosso olhar, as nossas aspirações. O meu trabalho, Simbiose Ribeira, ele se baseou na observação de populações ribeiras que circundam o entorno da nossa cidade. Eu trabalhei com oito fotos, oito imagens e usei o hibridismo digital. Esse hibridismo digital foi fundamental para eu poder trabalhar a forma como eu vejo, a forma como acontece essa simbiose entre fauna, flora e população. Ou seja, é uma simbiose, parece que está tudo muito ligado, tudo muito fundido. E esse foi o objetivo. 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 E esse foi o objetivo.